Dona Madalena de Vilhena casa com Manuel de Sousa Coutinho, sete anos depois do seu primeiro marido ter desaparecido na batalha de Alcácer-Quibir. Somente um dos criados, Telmo, acredita que D. João de Portugal ainda está vivo. Um dia, o desaparecido regressa como Romeiro. Há 14 anos temos esta filha, esta querida Maria, que é todo o gosto de ciência da nossa vida. E tu, tu, meu Telmo, que és tão seu, que chega de pretender ter mais amor que nós mesmos? Não, não tenho. Pois tens, melhor. E és tu que andas continuamente e quase por assim de alimentar esta quimera, a levantar este fantasma. Frei Luís de Sousa de Almeida Garrete é uma obra marcante do romantismo em Portugal que a jangada teatro levou a cena no auditório municipal de Lousada. Este texto apraz-nos muito fazê-lo até porque é um dos grandes clássicos do teatro e da literatura portugueses que bebe na tragédia grega e que conta uma história muito portuguesa. Um episódio que é inteiramente nosso, que tem dois grandes momentos, que é a perda do D. Sebastião na Batalha de Alcazer-Kibir, que depois provoca precisamente também aqueles 60 anos que estivemos sob o domínio dos Filipes, os três Filipes. Neste caso concreto a história passa-se em 1599, 4 de agosto de 1599, portanto estávamos precisamente a meio desses 60 anos, foi 1570, 1640. Mas o rico deste texto é que este texto não é escrito no século XVI, no final do século XVI, é escrito precisamente na primeira metade do século XIX. A peça foi apresentada a alunos do 11º ano da Escola Secundária de Lousada. Antes de eles verem aqui, eu tinha lhes dito que era muito importante, além de ver a peça, era ler a peça antes, precisamente para eles poderem conhecer e saberem aquilo que iam estar à espera, que iam encontrar aqui no palco. Portanto é fundamental lerem bem, trabalharem bem e depois realmente consegue-se perceber muito melhor. Quando os alunos vêm e têm um conhecimento um bocadinho, um pouco da peça, torna-se mais complicado. Alguns falaram e disseram que já tinham lido e que realmente conseguiram perceber melhor o que estavam a ver. Aquilo que tinham lido estava a ser representado e foi muito positivo para eles. Nós tivemos a preocupação de fazer cortes, até porque hoje em dia uma coisa é a literatura, outra coisa é o teatro. O texto, na íntegra, levará duas horas e meia o espetáculo. Neste caso concreto temos uma hora, uma hora e pouco de espetáculo, precisamente, para que fique o sumo, fique o essencial da história. O próximo público-alvo da Jangada Teatro são os mais novos, com um espetáculo de marionetas, baseado no romance da raposa de Aquilino Ribeiro. A estreia é já este mês, dia 28, pelas 21h30, no Auditório Municipal de Rosada.